Olá, tudo bem? Você já ouviu falar sobre manejo autonal? Não? Então fica comigo que hoje o nosso bate-papo é sobre essa importante ferramenta utilizada para controle de plantas daninhas. É isso aí! Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva apertando em inscrever-se aqui embaixo em vermelho e depois no sininho para estar recebendo as notificações das minhas próximas publicações. Deixe também o seu like para o nosso canal continuar crescendo e levando informação de qualidade até você. Eu sou Nestor Kassai, engenheiro agrônomo e consultor na região de Jatai, sudoeste do estado de Goiás. Me siga também em outras plataformas digitais, no Instagram e no Facebook. Manejo autonal Manejo autonal é um conjunto de medidas que visam o controle das plantas daninhas realizadas no período da entre safra. No caso aqui do cerrado, ocorre normalmente após a colheita do milho safrinha, que vai ser por volta de julho, agosto e setembro. O manejo autonal apresenta aspectos importantes, como, por exemplo, ele é realizado com a aplicação de herbicidas em plantas daninhas em estágio de desenvolvimento mais precoce, o que aumenta o número de opções de herbicida, contribuindo com a redução da densidade de banco de sementes no solo, diminuindo a pressão de plantas invasoras no verão. Então, o manejo autonal é uma prática bastante importante para o controle de plantas daninhas. O certo aqui no cerrado seria manejo de inverno, uma vez que lá no sul, sim, é o manejo autonal, porque lá normalmente ocorre no outono, onde o outono é de março a junho. Então, as principais estratégias do manejo autonal é o controle cultural e controle químico. No caso do controle cultural, é quando se utiliza, por exemplo, a niveladora, passando em cima da palhada de milho, que acaba arrancando um pouco de plantas daninhas, certo? Outro manejo de controle cultural seria a passagem de roçadeira, principalmente no controle do carpimha amargoso, digitária insulares, certo? Porque você passaria a roçadeira agora, depois da colheita do milho e esperaria rebrotar nas chuvas a partir de outubro, depois entraria dessecando, né? Controle químico, tá? E a outra principal estratégia do manejo cultural é o controle químico, né? Utilização aí de herbicidas, né? Para controle. Principalmente em áreas aí com infestação, como esta aqui, que tem uma pressão muito grande de bulva. Em relação ao controle químico, normalmente usa-se herbicidas aí pós-emergente de ação residual, né? Para evitar a infestação aí de plantas daninhas, que compete aí por água, nutrientes, com a cultura, prejudicando assim a produtividade aí da lavoura. O manejo autonal visa principalmente controlar as plantas daninhas aí de difícil controle. Principalmente a bulva, né? E o capim amargoso. No entanto, já estamos tendo esse problema aí também com o capim pé de galinha, né? Com resistência aí ao glifosato. E também em relação a algumas plantas aí daninhas, invasoras, tolerantes também ao glifosato. Entre elas aí a trapoeiraba, erva quente, erva de Santa Luzia. Que são muito identificadas aí no cerrado e de difícil controle. E, portanto, devem ser também manejadas, né? Aí na época da entre safra. Em relação ao início do manejo autonal, no caso de milho safrinha, o ideal é que deve ser feito logo após a colheita do milho. em torno aí de uma semana para esperar a bulva sair da palhada e entrar fazendo a aplicação de herbicida. Onde o ideal é pegar a bulva em estágio menor do que 15 centímetros. Por exemplo, igual essa daqui. Certo? Aí é para ter um bom controle. Vamos estar aqui caminhando e mostrando mais alguns estágios aqui. Por exemplo. Certo? Agora, conforme for crescendo, o seu controle vai ficando mais difícil. aqui, por exemplo, já tem umas bulvas maiores, né? Que já vai ser mais difícil para ser controlado. Então, o manejo das plantas daninhas deve ser feito logo após a emergência, né? Para facilitar o manejo das plantas daninhas devido ao menor estágio de desenvolvimento. Além disso, se houver plantas aí perenizadas na área, né? Provenientes aí do escape de cultivo aí da cultura anterior, o manejo deve começar o mais rápido possível. Caso sejam necessárias aplicações aí sequenciais aí de herbicidas. Aqui, por exemplo, já estão praticamente tudo fora já do ponto ideal de dessecação. Uma vez que a a bulva já está bastante grande, bastante desenvolvida. E provavelmente, se fizer uma aplicação, já vai ficar comprometida aí o resultado. No entanto, para ter sucesso aí no manejo autonal, em relação ao controle químico, com o uso aí de herbicidas, merece um ponto de atenção aí às condições aí ambientais de aplicação. Onde o ideal é você fazer a aplicação com a velocidade do vento abaixo de 10 km por hora. Certo? No entanto, tem dois fatores aí bastante limitantes aqui para o cerrado brasileiro. é a temperatura fazer abaixo de 30 graus e o outro fator seria a umidade relativa do ar. Que o ideal é trabalhar na faixa de 55% de umidade do ar. Relativa do ar. No entanto, nessa época aqui do ano, hoje, por exemplo, a umidade relativa do ar está em 20%. O que compromete bastante, então, a aplicação do herbicida. Aplicar os produtos em condições desfavoráveis com baixa umidade relativa do ar e altas temperaturas aumenta o risco aí de evaporação da cauda de pulverização, né? Reduzindo, então, a eficiência aí do produto e aumenta aí o potencial aí de deriva. Evitar aplicações aí em condições aí de baixa umidade relativa do ar. Menor aí do que 55, né? E altas temperaturas maior que 30 graus aí. Em condições de clima quente o ideal aí é produzir aí gotas maiores. Certo? Então, o fator limitante principalmente nessa época do ano é a baixa umidade do ar. Certo? Que acaba comprometendo, então, a eficiência dos herbicidas e o resultado aí no controle das plantas daninhas de difícil controle, principalmente no caso da buva. Uma boa ferramenta também que vai estar auxiliando aí no controle no manejo autonal é na safra de soja e tanto também do milho safrinha tá utilizando aí dos herbicidas pré-emergentes. Eles são um grande aliado aí agora no manejo aí de controle de plantas daninhas. Que uma vez que eles controlam as plantas daninhas é logo após a sua emergência e praticamente não existe nenhuma resistência aí pra esses pré-emergentes do mercado. No entanto, pra uso dos pré-emergentes deve ser levado em consideração alguns fatores, né? Como, por exemplo, aí o teor de argila, o pH do solo, a quantidade de palha no solo, o clima, infestação, período residual, né? E também a umidade do solo. Além disso, né? é importante que o manejo seja planejado, né? Pra evitar a seleção aí de resistência. Utilizando práticas aí como a rotação de mecanismo de ação diferente aí no caso de herbicidas, né? A rotação de culturas, né? E o que a gente tem visto muito e tem funcionado bem, inclusive a gente vai estar mostrando uma área do uso da braquiária junto com milho safrinha, auxiliando aí no controle aí de plantas daninhas. Outra ferramenta bastante utilizada pelos produtores e também recomendada pelos técnicos é a utilização da braquiária, principalmente a ruso e viense, juntamente no plantio do milho safrinha, certo? Aí após colher o milho safrinha, a braquiária praticamente fica no local, estabelecida, igual a gente está vendo nesse talhão, vai ajudar a auxiliar bastante no controle de plantas de difícil controle, principalmente a buva, a trapoeiraba, erva quente e até mesmo capim amargo ruso. Então a gente está vendo aqui uma área com uma pressão bastante grande já de buva, uma planta daninha de difícil controle, certo? a Conisa SP, ela já tem resistência ao glifosato, uma planta de difícil controle e já presente aqui na maioria das áreas aqui do cerrado brasileiro. Aqui é uma área que já foi colhido o milho safrinha e já está apresentando uma grande pressão. O ideal era fazer um controle aqui no manejo outonal, no entanto, devido à baixa umidade do ar, o controle pode ficar comprometido. Vindo então, o manejo outonal na região de Jatai, Sudoeste do Estado de Goiás, Cerrado Brasileiro, visa principalmente o controle da buva e em algumas áreas do capim amargoço. Mas na grande maioria das áreas é visando a buva que após a colheita do milho safrinha vai estar num estágio menos desenvolvido e antes do seu florescimento. Caso de estar realizando a aplicação de herbicidas visando o seu controle, atentar principalmente para a tecnologia de aplicação, aumentando aí a vazão da cauda em torno de pelo menos 100 litros por hectare e trabalhar de preferência com gotas grossas. de preferência também nos horários mais frescos com temperatura abaixo de 30 graus. Onde o fator principal e limitante é em relação à umidade do ar. Uma vez que o ideal é trabalhar com umidade acima de 55% e nesta época do ano a umidade na região fica em torno de 15% a 20%. O que vai limitar bastante a aplicação e a eficiência dos produtos necessitando então de umidade para ter um melhor resultado na aplicação. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma